Eu vou pilotar um Camaro 67 pra equipe Detroit. Da última vez quando você foi o primeiro, você perdeu a aderência e fez um ajuste e consertou isso. É, a gente tentou, mas aí... Na verdade a gente refez o eixo traseiro do carro inteiro. A gente evoluiu tanto desde a última vez que esteve aqui, que... Sério, eu tô feliz que eles escolheram o mais rápido deles. Ele nunca pilotou um carro numa corrida. Como é que a gente sabe o que ele vai fazer? Ele pode esquecer alguma coisa, ligar alguma coisa, deixar de ligar, sei lá, sabe? É que nem o Johnny fala, pisa neles e arranca o coração dos desgraçados. O bloco vai querer se matar. Eles botaram um dos mais rápidos primeiro, por um motivo. É, eu quero esses 100 mil. A minha equipe inteira tá na luta por esses 100 mil dólares. A gente vai arrebentar hoje. Eu tô confiante. Esse aí é um Camaro de rico. Cara, que beleza. Que bela queimada de pneu. É. Tranquilo. Cuidado aí. Cuidado com os carros. Cuidado com os carros. Cuidado com os carros. Palmas pra ele quando ele voltar, hein? Vista à esquerda por um parachote. Dá pra ver o rastro dele. Exagerou. O carro é muito potente. Tem motor demais. É grande demais. E aí o que acontece quando você não pilota o próprio carro, Jayden? Pior é que o carro dele andou pra caramba. Pois é. A gente precisava de alguém que... Eu quero os carros na rua, hein? A gente já abaixa os pneus traseiros, tá? Eu fiquei chocado quando o Dylons... Eu também, eu também. Tô muito chocado. Sabe, ele teve esse problema e deu um jeito. Eu não sei se eles mudaram alguma outra coisa. A nossa equipe usa os dados uns dos outros. O carro saiu do trailer, foi pra pista e girou em falso. O que a gente descobriu aqui, eu vou passar pra vocês. E aí a gente vai saber o que... Com certeza. Olha, eu não mexi no meu. Vamos ver o que acontece. Vamos pras cabeças, estão entendendo? Vai lá, vem a segunda. Valeu, velhote. Eu não vou mexer, vou ver o que acontece. Aí daqui pra frente a minha equipe vai ter uma base. Não é só pra mim, é pela equipe inteira. Beleza. Você sabe o que tem que fazer. Eu sei. Controla a largada. Tá. Se eu der muita bandeira... A gente perdeu uma. Vai ficar um a um. Rouba essa merda dele. Se ele cair nessa, o bicho é muito puro. Rouba dele. A gente se vê na escolha da pista. Beleza, até mais. O meu nome é Jerry Patterson. Eu tenho um Camaro Vermelho 68. Bloco grande, com nitro. Eu chamo o carro de Old Red. E tô representando a Carolina do Sul. A gente perdeu uma, vai ficar um a um. O espírito é esse aí. O Brian Chuck Davis não significa nada pra mim. É como se fosse qualquer outro piloto. Eu tô confiante no meu carro. Não ligo pra quanto ele investiu no dele. Vou comparecer, acelerar e fazer o que vim fazer. Você quer escolher quem? Você escolhe. Quem escolhe? Ele escolhe. Ele pode te deixar pra trás, hein? Ele não vai me abalar. A gente tá fazendo o que veio fazer. Ele que escolhe. Sabe como é? Verdade, eu sei. Coroa. Coroa, coroa. Escolhe aí. Esquerda. A linha primeiro ou segundo? Primeiro, por favor. Quer ir primeiro? Sim, senhor. Você em segundo? Beleza. Se cuida aí, cara. Boa sorte. Escreve o que eu tô falando. Eles me conhecem como Chuck, mas até o fim da noite vão me chamar de papai. Vamos nessa! Até o momento, eu diria que Detroit tá numa posição bem confortável. O placar tá 1 a 0. Pra melhorar, o carro mais rápido deles, pilotado pelo próprio Chuck, é o próximo. E eu te garanto que o Block tá fazendo de tudo e um pouco mais pra abalar os nervos do Chuck. Se isso der certo e o Chuck vacilar ou então fizer qualquer bobagem e perder, isso aí vai poder custar caro pra Detroit. E o vento ainda pode mudar e soprar a favor do Block mesmo. Sem contar que eles precisam dos dados do Chuck pra acertar os outros carros. Vem, 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 vem você, vem você. Agora você, vem. Pode vir, pode vir. Vem, vem, vamos. Vai! Como é que ficou aí, meu amigo? Foi o Chuck, por dois ônibus. Foi o Chuck. Pelo que eu entendi, foi por dois ônibus. E aí? Cês tão olhando o quê? Essa desponta ainda não acabou. Tá fácil, cara. Ele largou forte, mas tirou o pé. É, ele tirou o pé. Foi rápido e ele tirou o pé. Foi rápido? O que você teria feito nessa corrida? Acabou com ele, cara. E aí? Cê? E aí? E aí?